Olá, começa agora o STJ Notícias, o programa semanal do Tribunal da Cidadania. Você vai ver nesta edição, FGTS não pode ser penhorado para pagamento de honorários advocatícios. Mãe pode entregar filho para adoção sem conhecimento da família extensa. E além disso, preparamos uma reportagem especial sobre a decisão que reconheceu dupla maternidade em inseminação artificial caseira com sêmen de doador. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. E é com o caso de família que a gente abre a edição de hoje do STJ Notícias. Um casal de duas mulheres realizou inseminação artificial caseira com sêmen de um doador. Como não conseguiram registrar a criança no nome das duas mães, recorreram ao STJ. Aqui na corte, os ministros da terceira turma reconheceram a maternidade das duas mulheres, mesmo que uma delas não tenha engravidado. Vamos entender essa história na reportagem especial de Jéssica Castro. Sheila e Simone sempre quiseram ter um filho juntas. A ideia surgiu, na verdade, desde o primeiro encontro. Depois de um tempo, elas decidiram que o momento certo havia chegado e começaram as preparações para a gestação. E elas optaram pela inseminação artificial caseira. Desde o começo, a gente tinha a intenção de que fosse algo bem íntimo e bem natural. A gente, antes de pensar em quando fazer, a gente ouviu falar da possibilidade da autoinseminação. Então, eu ia conversar com as pessoas da medicina, da ginecologia, da obstetrícia. E aí, a gente entendeu que para a gente seria um caminho muito... Acho que muito possível, muito agradável. A ideia agradava muito a gente. Se a gente conseguisse, se a gente pudesse fazer dessa forma. E aí, depois, demos mais um tempo e aí, realmente, fizemos a inseminação que veio a juju. Por não haver uma regulamentação a respeito do registro de crianças concebidas por meio de inseminação artificial caseira, o casal procurou uma orientação jurídica. A advogada especialista em direito de família, Ana Carolina Mendonça, foi quem as representou. E elas entraram com uma ação judicial antes mesmo da Júlia nascer. A premissa maior que a gente parte é que a gente não está diante de um procedimento ilegal. Ele pode ser não regulamentado, mas ele não é ilegal. E, a partir daí, a gente trabalhou muito com o princípio do livre planejamento familiar, que é direito de todo casal, e a presunção de filiação dos filhos havidos no curso da relação. E a gente tem hoje um artigo no Código Civil, artigo 1597, inciso 5, que ele vai dizer, presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação heteróloga desde que haja a prévia autorização do marido. No caso, que leia-se da mulher, considerando essa equiparação dos direitos das famílias heterossexuais, das famílias LGBTs. O Tribunal de Justiça de São Paulo, assim como a primeira instância, também não reconheceu a dupla maternidade, porque considerou que o método adotado pelo casal não tem regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro e contraria resoluções e normas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Nacional de Justiça. A gente poderia simplesmente dizer, olha, acabou, a gente deu, e solicitar o reconhecimento da maternidade socioafetiva. E, no documento, a gente resolveria essa questão. Mas é injusto, né? Porque é dizer, é a gente concordar, que é verdade, né? Ela não é mãe dessa mesma forma que eu sou mãe, então só, assim, diz que tudo bem, a gente está incluindo ela na família. Porque ela não planejou, ela fez todas as escolhas, ela que acompanhou, ela que fez a inseminação, que acompanhou a justação inteira. Que participou de todo o pré-natal, que acolheu a filha, que cantou a filha para a filha nascer, e que acolheu quando a filha nasceu, que ela, inclusive, amamentou, que também não é um pré-requisito para ser mãe, mas até amamentar amamentou. Então, como é que a gente fala, não, tudo bem, vamos incluir ela depois? O caso veio parar, então, no Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria da ministra Nancy Andrigue. E ela destacou que a Constituição Federal e o Código Civil reconhecem o planejamento familiar como o de livre decisão do casal e impõe ao Estado a obrigação de proporcionar o exercício desse direito sem qualquer tipo de coerção das instituições públicas ou privadas. Conquanto o acompanhamento médico e de clínicas especializadas seja de extrema relevância para o planejamento da concepção por meio de técnicas de inseminação artificial, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, vedação explícita ao registro de filhação realizada por meio de inseminação artificial caseira, também denominada auto-inseminação. Ao contrário, à luz dos princípios que norteiam o livre planejamento familiar e o melhor interesse da criança, indica que a inseminação artificial caseira é protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora, entendendo que os altos custos das técnicas de inseminação artificial em clínica podem inviabilizar o sonho de várias famílias e o Poder Judiciário não pode permitir essa desigualdade. A ministra ressaltou que todos os requisitos previstos no Código Civil para que se reconheça a dupla maternidade foram preenchidos e que a presunção da maternidade ou paternidade de cônjuge é absoluta, sem possibilidade em regra de retratação ou impugnação. A ficha ainda está demorando, ainda está saindo devagarzinho e passa um filme na cabeça de tantos constrangimentos que a gente passou para chegar até aqui, que não é novo. Famílias LGBTs existem há muito tempo, desde que famílias existem. Desde que famílias existem. O importante é que se reconheça que existe, nossa família existe, independente da proximidade ou não que a gente fique. Se ela morar no Japão, eu morar nos Estados Unidos, vamos continuar sendo mães da Júlia. Para entendermos mais sobre esse assunto, vamos ouvir a explicação da advogada e professora de Direito, Ana Carolina Mendonça, sobre as outras hipóteses legais para o reconhecimento da dupla maternidade ou paternidade. Eu posso reconhecer a sua subjetividade direto no cartório, desde que haja concordância dos ascendentes, e essa criança tenha no mínimo 12 anos. Então, seria uma hipótese de reconhecimento imediato no cartório. Então, tem que ter ali um exemplo, né? Uma mulher que casou ou estabeleceu uma união afetiva com uma outra que já tinha filho. E aí, no curso dessa relação, acabou se desenvolvendo essa relação mãe-filho. Então, basicamente, acho que a gente pode até concluir que o direito mais simples e automático seria só mesmo na reprodução humana assistida e na adoção após passado pelo procedimento prévio da habilitação e depois a ação de adoção em si. Ainda falando sobre direito de família, os ministros da terceira turma permitiram que uma mãe entregasse o filho para adoção sem o conhecimento dos demais familiares. O sigilo sobre o nascimento e a entrega voluntária da criança para adoção, previsto na Lei nº 13.509, de 2017, pode ser aplicado em relação ao suposto pai e à família do recém-nascido. Essa foi a conclusão da terceira turma do STJ ao julgar recurso de uma mãe que buscava o encaminhamento do filho para adoção sem consulta prévia aos parentes. O colegiado entendeu que o direito ao sigilo é fundamental para garantir segurança e tranquilidade desde o pré-natal até o parto. O juízo de primeiro grau havia homologado a renúncia da mãe ao poder familiar e encaminhou o filho para adoção. Isso porque ela não queria que os parentes fossem consultados sobre o interesse em ficar com a criança, preferindo que tudo permanecesse em sigilo. O Ministério Público recorreu afirmando que os familiares deveriam ser consultados antes de qualquer decisão. Já o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que, antes do encaminhamento do recém-nascido para adoção, fossem esgotadas todas as possibilidades de inserção na família natural. A Defensoria Pública recorreu ao STJ, alegando que o direito ao sigilo deveria ser estendido a todos os membros da família biológica. O relator do caso na terceira turma, ministro Moura Ribeiro, destacou que a Lei nº 13.509, de 2017, oferece uma alternativa mais segura e humanizada, voltada para a proteção da vida digna do recém-nascido. Com isso, práticas como o aborto clandestino e o abandono são evitadas. O ministro afirmou que o direito da criança à convivência familiar não entra em conflito com a entrega voluntária para adoção, desde que a mãe opte pelo sigilo do nascimento. Embora a adoção deva ocorrer depois de frustradas as tentativas de manter a criança na família natural, essa solução nem sempre atende ao melhor interesse do menor. Também na área de adoção, a terceira turma do STJ definiu que o Ministério Público não tem interesse processual para pedir indenização por dano moral coletivo a casal que tentou adoção à brasileira. O processo de adoção é gratuito e começa na vara da infância e juventude. Lá o interessado é orientado a seguir um passo a passo até ser habilitado e ter os dados inseridos no sistema nacional. Mas nem todas as pessoas seguem esse trâmite e fazem a adoção direta, conhecida como adoção à brasileira, como explica a advogada Soraya Noronha, especialista em direito de família e sucessões. Alguém que se tem um filho, não tem condições naquele momento, conhece alguém que deseja ter uma família, alguém faz uma ligação, seja direta ou não, e à margem da lei, essas pessoas se unem e acabam acarretando nessa adoção ilegal. Um caso de adoção à brasileira originou um processo que chegou aqui ao STJ. Na origem, o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou uma ação civil pública contra um casal, argumentando que ao tentarem realizar uma adoção à brasileira, um homem e uma mulher teriam desrespeitado as regras de adoção, causando prejuízo ao patrimônio coletivo e abalo moral e coletivo do sentimento de confiança nas autoridades constituídas. Na primeira instância, o processo foi extinto, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina acolheu a apelação do Ministério Público, entendendo que a ofensa ao sistema legal de proteção da infância e da juventude feriu valores fundamentais da sociedade. O caso foi julgado pela terceira turma do STJ. O voto que prevaleceu foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Ele observou que o Sistema Nacional de Adoção está estruturado para que o melhor interesse e proteção da criança e do adolescente sejam assegurados. Por isso, segundo o ministro, a adoção direta é proibida. O magistrado destacou que para a configuração do dano moral coletivo, conforme solicitou o Ministério Público, é preciso reconhecer conduta de razoável significância que ultrapasse os limites do tolerável e implique em sensação de repulsa coletiva. Ele entendeu ser questionável a existência de interesse processual, pois, no caso concreto, a criança não ficou com o casal. Assim, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para reconhecer a carência de ação por falta de interesse processual, com consequente extinção do processo. Em outro julgamento, foram anuladas as provas extraídas sem ordem judicial do celular de um preso por tráfico de drogas que acabou condenado. Os policiais disseram que, no momento do flagrante, o homem teria permitido o acesso ao aparelho, mas a defesa negou essa versão. O caso foi julgado pela sexta turma. Para o colegiado, não houve comprovação adequada de que o acusado tenha concordado que os policiais que fizeram a prisão tivessem acesso ao celular dele. No tribunal de origem, houve a validação das provas obtidas a partir do acesso ao conteúdo de um aplicativo de mensagens no celular do acusado logo após a prisão em flagrante. Em depoimento, os policiais alegaram que a central recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e eles se dirigiram até o local para verificar. Chegando lá, encontraram o indivíduo que, após passar por busca pessoal, teria permitido o acesso ao aparelho. De acordo com o relator na sexta turma, ministro Sebastião Reis Júnior, o STJ entende que a permissão para policiais acessarem o conteúdo do celular deve ser dada diante de testemunhas e com registro por meio de recursos audiovisuais sempre que possível. O ministro afirmou que não é idônea a comprovação da voluntariedade do consentimento exclusivamente pelo depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência. Seguindo o voto do ministro relator, o colegiado acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos e determinou que o juiz reexamine os autos para identificar e excluir as provas derivadas do acesso ilegal ao aparelho telefônico, além de verificar se sobrarão elementos probatórios independentes e suficientes para manter a condenação. Uma lei de abril deste ano tornou o exame criminológico obrigatório para o preso conseguir a progressão de regime. Como isso endurece a progressão, o STJ decidiu que a nova regra só pode valer para quem foi condenado depois da publicação da lei, pois a Constituição Federal não permite que uma norma penal mais severa tenha efeito retroativo. Vamos aos detalhes da decisão da sexta turma. O entendimento do Cuiu de que a exigência de exame criminológico para a progressão de regime penal caracteriza a aplicação de lei nova mais severa que a anterior e, por isso, não se aplica aos presos condenados antes da publicação da Lei 14.843, de 2024, que alterou a lei de execução penal. A decisão foi tomada no julgamento de um recurso em habeas corpus que chegou ao STJ após o Tribunal de Origem manter a determinação do juízo da execução penal, o qual exigia a realização do exame criminológico para conceder a progressão de regime. O relator, ministro Sebastião Rey Júnior, explicou que a exigência de realização do exame para toda e qualquer progressão de regime expande os requisitos para obtenção do benefício, o que aumenta a dificuldade para o apenado alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. Mas em seu voto, o relator, que foi acompanhado pelo colegiado, comentou que, para as situações anteriores à edição da Lei 14.843, de 2024, permanece a possibilidade de exigência da realização do exame criminológico desde que devidamente motivada, de acordo com a súmula 439 do STJ. Há 58 anos, o FGTS é um dos motores da economia brasileira. No ano passado, o lucro foi superior a 20 bilhões de reais, o maior da história do fundo. Responsável por gerir os valores, a Caixa Econômica Federal liberou mais de 140 bilhões de reais em saques para os trabalhadores em 2023, um aumento de cerca de 12% em relação ao ano anterior. E a quarta turma tomou uma decisão com impacto nesses números. Para o colegiado, o saldo do FGTS não pode ser bloqueado para o pagamento de honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, é um benefício garantido ao trabalhador com carteira assinada. O empregador deposita todos os meses 8% do salário de cada funcionário. O dinheiro pode ser acessado em casos específicos de vulnerabilidade do trabalhador. Justamente por isso, a lei que dispõe sobre o FGTS impede que o fundo seja usado para o pagamento de dívidas, como explica a advogada Sávia Coimbra, especialista em direito civil. Quando a gente trata da possibilidade ou não de penhora do FGTS, a gente tem que olhar lá para trás da criação do Instituto do FGTS. O FGTS foi criado para proteger o trabalhador de eventuais fragilidades financeiras, em caso de desemprego, por exemplo, em caso de doença. Então, se a gente possibilita penhorar o FGTS, a gente acaba desvirtuando o próprio Instituto e trazendo ao trabalhador esse prejuízo, essa vulnerabilidade. Um recurso especial envolvendo o FGTS foi julgado pela quarta turma do STJ. Os ministros decidiram que os valores do fundo não podem ser bloqueados para o pagamento de créditos relacionados a honorários advocatícios. O caso julgado teve origem em um cumprimento de sentença requerido por um advogada que cobrava do ex-cliente o pagamento de cerca de R$ 50 mil referentes a honorários contratuais. Na primeira instância e no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi validada a penhora de 30% do salário do executado e o bloqueio de eventual saldo disponível em conta do FGTS do cliente até o limite do débito com a advogada. O ex-cliente, então, apresentou um recurso especial ao STJ, pedindo que fosse reconhecida a empenhorabilidade do FGTS com base na lei que dispõe sobre o fundo. O relator do RESP, ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou do objetivo do FGTS em oferecer segurança financeira em momentos críticos ao trabalhador. O ministro apontou que permitir a penhora do saldo para o pagamento de dívida de honorários advocatícios, sejam contratuais ou subvenciais, comprometeria a função efetiva do fundo. Ao contextualizar a decisão, Antônio Carlos Ferreira explicou que o entendimento do STJ é de que o FGTS só pode ser alvo de restrição em situações que envolvam prestações alimentares para garantir a subsistência do alimentando e não verbas de natureza alimentar, como é o caso de honorários advocatícios. Ao dar parcial provimento ao recurso especial, a quarta turma acompanhou de forma unânime o voto do relator e ordenou o retorno dos autos ao tribunal de origem. Na terceira turma, os ministros decidiram que em processos sobre indenização de seguro, é a seguradora que deve apresentar provas da existência de fatos que excluem a cobertura, e não o segurado que tem de provar o contrário. Quando o assunto é seguro, existem várias opções. Residencial, viagem, saúde, automóvel. Sobre o tema, a terceira turma do STJ concluiu que em processos sobre indenização de seguro, deve-se aplicar a regra geral de distribuição estática do ônus da prova. Ou seja, a seguradora deve comprovar as causas pelas quais a cobertura não é válida. No caso analisado, uma empresa de engenharia pediu indenização pelo incêndio de um guindaste na rodovia BR-316. O equipamento havia percorrido 870 quilômetros, mas depois de uma parada para abastecimento, foi constatada a contaminação no diesel. Após dois dias parado, o guindaste voltou a funcionar. Contudo, uma hora e meia após a retomada da viagem, pegou fogo e teve perda total. A seguradora negou a indenização, alegando a existência de cláusula que excluía a cobertura de veículos licenciados para transitar em vias públicas e a ausência de causa externa para o incêndio. Após ter o pedido negado em primeira e segunda instâncias, a empresa segurada recorreu ao STJ. Ela contestou a decisão que havia imposto o ônus de comprovar a causa externa do incêndio. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrigui. Ela ressaltou que o contrato deve seguir o princípio da boa-fé e as expectativas do segurado quanto à cobertura e às exclusões devem ser atendidas. De acordo com a ministra, as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado. Dessa forma, por maioria, o colegiado entendeu que cabe à asseguradora comprovar que a causa do acidente seria interna. Convocação fracionada de aprovados em concurso público não pode restringir a preferência de candidatos mais bem colocados. Entenda a decisão. A decisão foi tomada pela maioria dos ministros da segunda turma que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia. O TJ negou o mandado de segurança a um candidato aprovado em segundo lugar para o cargo de oficial de justiça. Ele alegou que foi preterido na escolha da lotação. Por ter sido mais bem colocado, a primeira convocação em que participou ofereceu opções para uma comarca distante de Porto Velho, capital do estado. Enquanto, 20 dias depois, na segunda convocação, foram oferecidas opções de lotação mais vantajosas, inclusive na capital. No julgamento da segunda turma do STJ, prevaleceu o voto do ministro Teodoro Silva Santos. O ministro apontou que o curto intervalo entre a primeira convocação e a segunda de apenas 20 dias violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso. Segundo ele, o prazo curto demonstrava que na data da primeira convocação já havia necessidade de provimento dos cargos. De acordo com o ministro, o próprio edital estabeleceu que a audiência pública para a escolha das vagas deveria obedecer a ordem de classificação no concurso. Por isso, o ato de priorizar candidatos aprovados em posição inferior também configurou ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. E chegou o momento de a gente dar uma espiada no perfil do STJ no Instagram. A gente recebe agora a participação da social mídia Daniela Galvão, que faz parte da equipe de redes sociais do Tribunal. Muito obrigada, Dani, pela sua participação. Eu que agradeço, Kátia. Agora me conta o que você traz para a gente hoje. Então, publicamos mais um conteúdo relevante para todos os concurseiros que querem conhecer melhor o funcionamento do STJ. Soltamos um post, Carrossel, que vai falar um pouco mais sobre as comissões permanentes e temporárias do Tribunal. E ficou muito bom, né? Esse post com essa explicação esquematizada para entender quais são as comissões e como elas se dividem. Exatamente. A ideia nesse tipo de postagem é ser o mais didático possível. Assim, a gente acaba usando uma abordagem bem mais visual. Aqui, por exemplo, a gente quis mostrar que o STJ tem cinco comissões permanentes com o número de ministros variando entre elas. E temos também as comissões temporárias. Isso, Kátia. No post, a gente quis mostrar como é a origem dessas comissões, que elas podem ser criadas pela Corte Especial ou pelo presidente do STJ. E quem quiser saber a informação completa, com mais detalhes, e também acompanhar os nossos conteúdos, é só seguir a gente lá no arroba STJ Notícias, no Instagram. Não, maravilha. Dani, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Mas antes de você sair, eu quero que você fique aqui porque eu tenho um alerta muito importante do Superior Tribunal de Justiça sobre tentativas de golpe com e-mails falsos em nome da Corte. Vamos ver. Se você recebeu recentemente um e-mail em nome do Superior Tribunal de Justiça com uma suposta intimação para fazer parte de um processo, tome muito cuidado. Estão acontecendo algumas tentativas de golpe por meio de um e-mail falso como este. O endereço presidente underline oficial underline justiça arroba stj.com.br não é uma conta vinculada ao tribunal. Então, não clique em nenhum link ou anexo deste e-mail porque você pode ter os seus dados pessoais roubados. Adicione o remetente à lista de lixo eletrônico e apague a mensagem. Fique atento. As nossas contas oficiais sempre terminam com arroba stj.jus.br E o STJ Notícias está chegando ao fim de mais uma edição. Para conferir mais decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial e o perfil do STJ no YouTube, nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau!